Oi amiguinhos, sou a Mika e tô aqui pra contar a minha história e dos meus 100 maninhos peludos. A gente vive em um sítio bem humilde, com baias apertadinhas e goteiras. Nossa protetora não recebia muita ajuda e o pouco que ganhava era pra deixar nossa barriguinha alimentada. Depois que ela virou uma estrelinha lá no céu, achamos que ninguém fosse querer a gente. Foi aí que o paraíso surgiu, tipo um super herói dos quadrinhos, e nos resgatou do vilão abandono. As tias da ONG nos acolheram. Agora precisamos de vocês pra nos apoiar e fazer uma super rede de ajuda. Com vocês, queremos realizar o sonho de ver esse lugar lindão, com baias grandonas e confortáveis. Será que vocês podem ajudar a nossa campanha do Kikante? De moedinha em moedinha, vamos fazer as obras e deixar o sítio maravilhoso igual da sede. Vá lá conferir e faz uma doação, por favorzinho. Lambejinhos da Mika.